Olá, estimados colegas, professores da Rede Municipal de Feira de Santana. Estou aqui para que a gente possa hoje fazer um caminho formativo com nossos professores. Me chamo Fátima Sueli Barbosa, sou professora que está atuando no Grupo de Ensino Fundamental 1 da Secretaria de Educação e quero com vocês hoje partilhar, conversar, dialogar sobre temas muito importantes para discutirmos em nossa prática pedagógica. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é uma alegria para nós estarmos juntos nesse momento. E quero já trazer uma frase que está no poema do nosso poetinha, né, Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz, né, estejamos juntos de mãos dadas. Então, a partir de agora, nós seguramos nas mãos de vocês para juntos iniciarmos esse processo formativo. Quero convidar a minha colega, professora Iane, para que juntas a gente possa dar continuidade a esse momento. Bom dia, Pró. Bom dia, olá, colegas. É um prazer enorme estar mais uma vez fazendo parte, né, desse processo formativo de vocês. Está contribuindo, né, tendo essa troca de conhecimento. E como o Fátima falou, né, que seja um momento rico de aprendizado e que vocês possam aproveitar ao máximo, né, as contribuições que traremos hoje. Convidar a nossa professora Mânia, né, Fátima? Isso! Olá, professores e professoras, sejam todos e todas bem-vindos, né, para esse nosso encontro formativo, que a gente quer aqui compartilhar com vocês práticas que vocês possam estar aplicando em sala de aula e que a gente quer contribuir, né, mesmo para esse desenvolvimento do trabalho de vocês em sala de aula. Então, mais uma vez, a gente se sente honrado, né, e honrada a gente estar aqui com vocês. E agradeço pela presença desde já e que seja uma manhã bastante produtiva. Sou professora Vânia Cis, né, só para lembrar. Faço parte também da equipe dos anos iniciais. Estamos aqui, né, com essa demanda, assim, que para a gente é muito orgulho para trazer essas contribuições para todos vocês, todos e todas vocês. E para a gente dar continuidade, né, à nossa formação, a gente vai, como a gente sempre faz, né, a gente vai fazer aqui uma leitura deleite. Nós vamos nos deleitar, né, com uma, uma, um conto que é de origem africana e tem uma grande filosofia, que é, nós somos porque, né, um, eu sou porque nós somos. Então, né, a gente sempre fala aqui, ninguém larga a mão de ninguém. E a gente vai passar aqui para vocês, vou ler para vocês aqui esse conto, né, um butu, e para vocês irem refletindo. Então, né, a gente vai começando aqui, né, dando continuidade, né, vocês já tiveram as professoras, professora Iane e a professora Fátima. Então, nessa manhã, nós estaremos juntas, compartilhando esses saberes, né, tentando contribuir para a prática pedagógica de vocês. Então, vamos lá, sejam todos, novamente, bem-vindos e bem-vindas. E vamos para o nosso conto, a nossa leitura deleite, né, que é, assim, ah, sim, falando, assim, da nossa temática, né, aprender e ensinar um olhar étnico-racial na escola. O que é que a gente vem trazendo para vocês? Será que é alguma coisa de novo? Não, de forma alguma, né, então a gente só vai estar enfatizando esse olhar que a gente precisa ter dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa escola, esse olhar étnico-racial. A gente não pode deixar passar. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, sensível, crítico, né, para nossas colegas, nossas crianças, para todo o ambiente escolar. Então, vamos e ânico, pode passar aí o vídeo. Então, um butu. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, um butu. Então, o que é um butu? É um conto africano, né, na verdade, o que a gente traz aqui para vocês é um conto africano adaptado por Silvia Moraes, ilustrado por Cecília Moreno. Mas um butu é uma filosofia africana, né, onde todos são, porque um depende do outro, ninguém vive sozinho, né. Então, a gente sempre vai ser melhor quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente vive em comunidade. Pode passar aí. Então, vamos lá. Um belo dia, um viajante decidiu estudar os costumes de uma aldeia africana. Como estava sempre rodeado das crianças da aldeia, decidiu inventar um jogo para elas. O viajante encheu uma cesta com doces, enfeitou-a com fitas coloridas e colocou-a debaixo de uma grande árvore. Depois, o viajante explicou às crianças quais eram as regras do jogo. E assim, depois que ele explicou, né, ele falando, a primeira criança a conseguir chegar à sexta ficaria com todos os doces. Esta é a regra do jogo, que chegar primeiro, pega todos os doces. Quando o viajante gritou, Agora! As crianças deram as mãos, começaram a correr todas juntas. Como chegaram todas ao mesmo tempo, sentaram-se no chão, à sombra da árvore, e repartiram os doces da cesta entre si. O viajante, que não estava a perceber nada, perguntou-lhe-se. Imagine a cara do viajante, né? Meu Deus, essas crianças vão dividir, ninguém quis chegar primeiro, ninguém quis sair primeiro, mas vamos lá. E aí ele pergunta, Por que correram todos juntos? Se não tivessem feito, um de vocês poderia ter ficado com as guloseimas todas só para si. As crianças responderam, Um butu! Como poderia um de nós ficar feliz, vendo que os outros estavam tristes? É que, entre outras coisas, um butu significa, tudo que é meu, é de todos. E aí a gente traz, né, essa imagem que eu acho, ela massa muito, o senhor de bola, né, quando diz com um butu, eu sou porque nós somos, né, como eu sempre digo, ninguém larga a mão de ninguém, né, a gente não é nada sozinho. Então, quando a gente trabalha em parceria, quando a gente cuida da nossa comunidade, quando a gente está junto com o outro, então a gente se torna, né, muito mais forte. Então, um butu para todos vocês, um butu na sala de aula de vocês, e pensem, como é que está acontecendo essa convivência? Será que dentro da nossa sala de aula, a gente consegue mesmo pensar nessa filosofia africana? Será que dentro da nossa sala de aula, eu sou porque nós somos, ou eu sou porque eu sou? Pensem aí, reflexão, tá certo? E vamos lá. Então, qual é o nosso desejo hoje, né, qual é o nosso objetivo aqui com vocês, professores e professores? Então, o nosso desejo é discutir propostas formativas na perspectiva de uma educação antirracista, né, a gente não pode, de forma alguma, deixar passar, né, A gente sempre está vendo aí as reportagens, casos pertos ou perto ou longe, né, que o preconceito, o racismo no Brasil é muito forte. E a gente precisa discutir na nossa escola, na nossa sala de aula, não deixar passar, ou invisibilizar, fazendo de conta que não está acontecendo. Então, né, a gente precisa pensar nessas propostas, e de como eu posso, ter uma educação antirracista dentro do meu espaço escolar. E aí, a gente traz aqui os objetivos de aprendizagem, né, que todos vocês já sabem onde é que vocês vão encontrar, está lá no caderno de objetivos, no COA, a proposta pedagógica, BNCC, são os documentos referenciais, né, do município de Feira de Santana. E a gente traz aqui três objetivos, onde fala que é identificar e comparar em diferentes tempos históricos a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade etnocultural, etnocultural, que são indígena, africana, europeia e asiática, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário, e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Comparar costumes e tradições de diferentes populações, grupos étnicos e raciais inseridos no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças. Só lembrando para vocês que esses objetivos a gente selecionou, nós só selecionamos três, mas pode ter muito mais lá no caderno de objetivos, na BNCC, na proposta curricular, e que são objetivos que contemplam do primeiro ao quinto ano. Deixar claro, porque aí vocês podem estar pesquisando, olhando o caderno e vendo quais outros objetivos vão contemplar, vai contemplar a sala de aula de vocês. E aí agora a gente vai para aquele momento de nostalgia, gente. Lembra aí da época em que a gente estudava lá na escola, terceiro, quarto ano. Estou falando dos anos iniciais. Mas a gente pode também se prolongar nessa lembrança e continuar pensando até os anos finais. Então, dessa época de escola, a gente lá, olhando a nossa professora e aquelas aulas de história, aquelas aulas de geografia, né? E aí, quais são as recordações que nós temos desse tempo, da época de escola, sobre os povos africanos e indígenas da época que a gente era estudante? Pense aí, como é que a gente, como é que a gente pensava? O que é que os livros didáticos traziam? O que é que a gente ouvia na sala de aula? O que é que os nossos professores, como é que os professores tratavam essa temática em sala de aula? Ou, às vezes, não tratava, deixava só para falar dessa questão no 13 de maio. Lembra? Quando tinha 13 de maio, dia da abolição da escravatura? E a gente foi repercutindo, e a gente foi repassando, ou não, a gente quis tentar mudar, né? Então, pensando um pouquinho, a gente trouxe algumas palavras que ecoam na memória da gente ainda, quando a gente fala de indígenas e povos africanos. Eu bem me lembro. Passa aí, Anny. Ó, o que é que diziam? Ah, os africanos são sujos, né? Índios, nem chamava de indígenas, para a gente pensar, né? Os índios são selvagens, né? Os africanos eram escravos, tipo, escravos é uma condição, ninguém nasce escravo, mas era assim que a gente entendia, né? Os índios, os índios preguiçosos, tão preguiçosos que vamos trazer os africanos para trabalhar aqui que tem mais força, são viris, né? E os índios são muito preguiçosos, não vai aguentar o trampo. Ah, os africanos e os índios sem cultura nenhuma, todos desaculturados. A cultura que a gente entendia que valia, que era vales na época, era a cultura eurocêntrica, né? E para piorar, sem alma, né? Os índios não tinham alma, os africanos desalmados, né? E aí veio, a gente foi construindo isso lá desde a época dos anos iniciais, anos finais e até o ensino médio que a gente, né? Às vezes passa e a gente pensa, pô, e até hoje? É dessa forma que a gente vê? Eu tenho que parar para pensar. Existem pessoas que nascem escravas? Será mesmo que os índios, os africanos, aqui nas nossas terras brasileiras eram preguiçosos? Né? Será que houve mesmo esse descobrimento do Brasil? O que eu descobri? Descobri uma coisa que já tinha dono e que não foram considerados nativos? É? Então, a gente traz essas reflexões aí para a gente pensar e já está levando isso para a nossa sala de aula para tentar desmistificar, mudar mesmo o nosso currículo escolar e as nossas práticas. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai falar que dessas duas leis, na verdade, não é nem duas leis, né? Uma complementando a outra, uma que altera a outra, que é a lei 10.639 barra 2003 e a lei 11.645 barra 8. Então, a lei 10.639 ela foi criada em 2003, ainda lá no governo do presidente Lula, né? 2003. E aí, cinco anos depois, vem a lei 11.645 barra 8, que elas alteram a lei de diretrizes e bases da educação básica. Mas por quê? Olha só, quase 20 anos de lei, o que é lei é obrigatório, né? Se é lei, a gente precisa cumprir. Como é que a gente cumpre? O que é que acontece dentro da nossa sala de aula? Será que eu estou aplicando efetivamente essas leis? Será que eu considero esse currículo diverso, né? Do povo brasileiro? Ou eu só penso naquele 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 contexto eurocêntrico que só o que vale é o que veio da Europa, o conhecimento europeu, né? Então, a gente tem que começar a pensar, porque já era para a gente estar aplicando efetivamente essa lei na sala de aula. Só que a gente, né? O currículo, né? Todo esse racismo estrutural que nada ali, nada é por acaso, né? Tudo tem uma intenção. Então, se a gente não consegue ainda ver a implementação efetiva dessa lei na nossa escola, nas nossas escolas, em nossa sala de aula, pô, velho, não é culpa também da gente. tem todo um contexto para que isso aconteça, tem todo um sistema aí que às vezes emperra, mas a gente também não pode se calar, eu preciso fazer mudar, e a gente pode fazer mudar começando da nossa, em nossa escola, em nossa sala de aula. Então, por que que foi, essa lei foi, essas leis foram criadas? Uma que altera a outra, né? A 11.645 vai alterar a lei 10.639, onde elas se tornam, onde elas tornam obrigatório, o ensino da cultura afro, né? Do povo que veio da África, e da cultura indígena. O nosso país é um país muito diverso, né? A diversidade no nosso Brasil é muito grande, então eu preciso pensar nesses povos, dos povos originários, eu preciso pensar nesse povo que foi retirado bruscamente lá do seu continente, e trazido aqui para o Brasil de forma tão sofredora dentro daqueles navios negreiros, né? Para serem escravos. Eu preciso reparar isso, né? Existe igualdade? Não existe igualdade, né? Era para ter igualdade. Igualdade, eu digo, porque todos os, de todos os seres humanos têm direitos e a questão de ser igual, mas ninguém é igual a ninguém, e a gente precisa considerar essas especificidades e valorizar os saberes trazidos pelos povos africanos e também pelo povo, né? Os povos originários que são os indígenas. Então, isso é muito claro, né? A gente sabe que todo esse sistema aí, esse racismo estrutural não deixa chegar, e às vezes até a gente, a gente se pega em situações que, pô, vou pensar numa situação dessa lá no mês de novembro, né? Quando tem o novembro negro, será que eu estou só trabalhando a questão dos conhecimentos afrodescendentes, do conhecimento dos indígenas, somente no mês de dezembro eu estou aplicando efetivamente essa lei na minha sala de aula? E durante o ano todo, as queixas que nossas crianças trazem, quando falam, pro, o coleguinha falou do meu cabelo, ah, pro, eu não gosto da minha cor, e a gente vai deixando passar, não, menino, depois a gente vê isso e vai deixando e vai deixando, será que na escola a gente tem lá no nosso projeto político-pedagógico, né, proposta para uma educação antirracista? Porque eu preciso trabalhar o ano todo, né, do início ao final, eu tenho que levar textos, mostrar histórias, pessoas que representam, né, então eu preciso estar pensando, né, quais são essas práticas antirracistas na minha escola e se eu consigo, né, a gente sabe que tem muitas coisas que a gente precisa desconstruir, mas a gente já pensando e refletindo, a gente já consegue, né, melhorar dentro da nossa sala de aula, né, a gente precisa superar esse racismo dentro da nossa sala de aula, já dizia Kabe Guilhemunanga, né, quando ele fala no livro Superando o Racismo em Sala de Aula, e a gente precisa estudar, a gente precisa procurar teóricos que referenciam, né, esse nosso estudo, precisamos ter teóricos negros, para a gente precisar ler mais teóricos negros, como Nilma Lino, Djamila Ribeiro, mas a gente vai vendo, e lá no final a gente traz umas sugestões de livros para vocês, de leituras, pode passar, Yane. E vamos lá, a decolonização dos currículos escolares, né, quem traz aí é Nilma Lino quando ela fala, a superação da perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do mundo, torna-se um desafio para a escola, os educadores e as educadoras, o currículo e a formação docente, né, então a gente precisa, né, pensar no nosso currículo, né, o que é que traz o nosso currículo, quais são os saberes que realmente são validados no nosso currículo, né, será que o nosso currículo retrata de fato uma prática antirracista, né, o que é que eu posso pensar nessa decolonização dos currículos escolares, como traz Nilma Lindo, quando ela fala para a gente superar essa perspectiva eurocêntrica, né, a gente sabe que os conhecimentos eurocêntricos, né, eles sempre foram muito validados e continuam sendo até hoje, mas a gente precisa pensar, refletir e mudar, né, essa questão do currículo para que a gente possa, de fato, de fato, contemplar o que é dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa escola, aconteça mesmo práticas e que a gente possa estar superando esse racismo. Pode passar, Yann. E aí, como é que o racismo se perpetua na escola? Ou na nossa escola não tem racismo? Será, será professores? Será professoras? Quando a gente vai pensar no livro didático, né, que nossos alunos vão estar folheando, que a gente vai estar trabalhando, a gente pensa em como o livro didático traz a questão dos africanos e dos indígenas, como é que os livros didáticos trazem essas imagens? Será que reforça? Será que está ali? Lá, quase que a gente não percebe, mas o racismo bem implícito, né, se a gente não tiver um olhar atento, a gente não conseguir entender, a gente vai ter esse olhar crítico nos nossos livros didáticos que são escolhidos por nós, né, a gente sabe que é muita coisa, que a gente está caminhando, né, que é difícil, mas a gente precisa ter esse olhar, né, mais atento, esse olhar mais cuidadoso em relação às nossas escolhas do livro didático também, porque aparecem lá várias imagens, se a gente não tem esse olhar, a gente nem percebe, ah, que besteira, tem um menino preto aqui representando aqui, e não é assim, a gente precisa ver em que situação, em que contexto essa criança, essa família preta, os indígenas estão, né, colocados nesses livros didáticos, a gente precisa ter esse olhar crítico. E o universo semântico pejorativo, né, que a gente às vezes fala sem nem pensar, olha lá a gente reproduzindo, quando a gente vem lá e diz, ah, porque isso é coisa de preto, né, e outras expressões que a gente usa sem nem perceber que estamos reproduzindo esse racismo tão perverso. Então, a gente precisa ter esse olhar também, ter esse cuidado, né, com essas palavras, esse universo semântico pejorativo. E aí, no livro de Dejamila Ribeiro, onde ela traz o dicionário antirracista, né, ela fala muito, né, porque a gente às vezes acaba reproduzindo situações e que a gente acha que não, que é muita besteira, que não quer dizer nada, mas que lá no íntimo tem toda uma intenção, né, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, é, marca, né, a gente precisa ter esse cuidado. E a minimização das consequências do racismo, né, que eu já até comecei a falar um pouquinho antes, quando a gente minimiza a gente, quando a gente faz de conta que não tá vendo, quando a gente fala que é coisa do menino, da cabeça do menino, ah, menino, fica aí, vai passar, não ligue não, seu coleguinha assim mesmo, não existe, a gente tem que, a gente precisa entender, a gente precisa enfrentar, enquanto a gente não enfrenta o racismo, ele não acaba, né, então a gente precisa ter esse cuidado pra não tá minimizando, né, reforçando, né, porque se a gente for pensar nas nossas crianças, elas trazem muito, muito depoimento, que a gente não dá, às vezes importância, ah, que nada, é besteira, né, a gente que visita muitas escolas, nós aqui técnicos da CEDU, que a gente visita muitas escolas, e a gente vê situações que a gente fala assim, não é possível, né, então é falta de leitura, a gente precisa ser alfabetizado racialmente, a gente precisa ter leitura, a gente precisa ter consciência do que é, porque a gente só vai ajudar a diminuir, a acabar, quando a gente tem conhecimento, né, quando a gente tem informação, porque senão a gente passa, é ignorante, a gente não sabe, não sabe como tratar, não sabe como ajudar nossas crianças a estar superando isso, então isso aí, a gente sempre bate na tecla, a gente precisa superar o racismo em sala de aula, a gente precisa superar o racismo na nossa sociedade, a gente precisa superar o racismo em todos os aspectos do nosso Brasil, porque o nosso país é um país muito racista, e que se diz não racista, né, e aí fica para a gente pensar. E por uma educação antirracista, né, é o que a gente quer, uma educação antirracista que seja efetivamente, que seja efetiva em nossa sala de aula, em nossa escola. Eu preciso pensar, eu preciso pensar projetos e estar lá no projeto político-pedagógico da escola, né, eu não posso pensar na educação antirracista em momentos pontuais, não posso pensar na educação antirracista somente no mês de novembro, né, onde vai estar lá fazendo algumas comemorações, mas sem pensar, né, sem refletir sobre toda a situação que as nossas crianças passam no decorrer do ano. Então, a gente precisa pensar nessa educação antirracista de fato. E cabe a nós, professores, educadores, diretores, gestores, todos, né, e não pensar também, gente, que essa educação antirracista só cabe ao professor que dá aula de história e ao professor que dá aula de geografia. Não. Por uma educação antirracista é em todas as áreas do conhecimento. Eu preciso pensar, quando eu vou planejar minhas aulas de linguagens, eu preciso pensar nessas práticas, quais leituras eu posso estar levando que vai fazer essas crianças estar refletindo, quais pessoas podem ser, servir de representatividade para essas crianças, né, eu preciso estar pensando isso nas aulas de matemática, nas aulas de ciência, trazendo cientistas, né, negros, colocando mesmo em evidência esse conhecimento do povo africano e do povo indígena. A gente não pode estar mais valorizando somente o conhecimento europeu. A gente precisa mostrar o valor, o conhecimento, o quanto os africanos e o quanto os indígenas contribuem e trazem para o processo do desenvolvimento da nossa sociedade. E aí eu trago para vocês aqui uma dica de vídeo. O nome do vídeo é o Dou Test. Então, esse vídeo, gente, traz, eu vou falar só um pouquinho, é um vídeo muito emocionante. Nós fizemos formação com os professores, né, formações presenciais, e aí, cada vez que passava o vídeo, era um repio diferente, poxa, a gente fica muito, assim, você vive essa situação, né, e aí você para para pensar. Olha o que é que traz esse vídeo. Esse vídeo foi feito, é um teste, que foi feito lá nos Estados Unidos há 40 anos atrás, e aí eu trago para a gente pensar, será que muda muita coisa de 40 anos atrás até hoje? Será que mudamos? Será que nossas crianças são racistas? ou não? E o porquê de ser racista? O que é que traz a gente não gostar da nossa cor? O que é que traz uma criança não se sentir representada, né? O que é que traz a criança não querer ser preto? Então, o teste é o seguinte, foi feito um teste, né, com várias crianças, né, idade de 8 a 10, 12 anos, mais ou menos, e esse teste traz duas bonecas iguais, só mudam a cor, uma boneca preta e uma boneca branca, e aí pergunta para a criança, qual boneca ela acha mais bonita, qual boneca ela se identifica, né, qual boneca dá um sentido, transmite algo bom, e, assim, muito, muito, muito claro, comprovado aí, né, que a maioria dessas crianças sempre associaram a boneca branca a coisas boas, ao que é bonito, né, ao que elas queriam que fosse, que elas se sentem representadas, e quando partiam para a boneca preta, né, eles diziam que era feia, que era coisa do mal, né, e muitos ficaram num conflito tão grande, porque quando eles olham para aquela boneca preta e percebem que a boneca tem a mesma cor da sua pele, eles entram em conflito, baixam a cabeça, os olhos ficam cheios de lágrimas, veja como é sofrido para a criança se sentir, né, representado por aquela boneca preta, já que ele disse que aquela boneca preta é uma boneca feia, é uma boneca do mal, né, e outras, outras questões que trazem o vídeo. Mas essa é uma dica, vamos lá no YouTube que vocês vão ter acesso. E tem outro, volta aí, Andy, no outro vídeo, aqui, uma outra dica de vídeo, é no canal Paz de Três, né, onde essa criança aí, linda, maravilhosa, Kathleen, ela fala o porquê que ela gosta da cor da pele dela. Pense numa criança conscientemente falando, pense numa criança que tem consciência, né, da sua cor e que ela gosta de ser preta, né, que ela fala do cabelo dela de uma forma muito normal, né, onde ela valoriza essa questão do ser preto. e aí a gente traz, e por que não se identificar como preto ou como negro? Por quê? Né, acho que eu já dei até a resposta. Eu já antecipei a resposta quando eu disse, quando eu mostrei lá e falei o porquê a gente não gosta de ser preto. Ninguém quer ser comparado ao que é do mal. Ninguém quer ser comparado com o que é feio, né, ninguém quer ser comparado com coisas que não prestam, né, do lado negativo. então ninguém quer ser comparado, então ninguém vai se identificar com essas crianças que se sentem que não tem como, não conseguem se identificar como preto e não gostam, não é nem porque elas não querem, não é que, né, não é só criança, eu digo também adulto, né, nas formações com os professores, a gente viu muito isso, os professores, ah, porque eu não sou, tem gente que prefere se identificar como pardo, doendo e pardo, encardido, né, a gente ouviu muito essa palavra na formação dos professores quando eles diziam que eles eram encardidos, o que é uma coisa encardida, né, então, ou se não, vai embranquecendo, ah, porque eu sou moreno, porque eu sou moreno, né, a gente tenta embranquecer um pouquinho, tenta embranquecer para ter esse valor, né, que a gente, tá aí a sociedade mostrando que a gente precisa, que hoje em dia até que não muito, né, para a gente assumir um cabelo black, para a gente assumir que era preto, né, então, foi muita luta e continua sendo muita luta, então, por isso que às vezes a gente não se identifica como preto e não, não, né, não quer ver. E aí, a gente traz aqui, gente, relendo e contando história, né, a gente traz aqui várias personalidades, a gente traz uma obra aqui, lá, a primeira imagem lá em cima, colada com o nome relendo e contando história, isso, a gente traz aí essa imagem, né, se a gente vai lá para os clássicos, para a pintura renascentista, a gente vai lá ver essa imagem lá como a criação, né, só que a gente traz aí, tem um artista cubano, Armônia Rosales, ela traz todas essas pinturas renascentistas com representatividades negras e indígenas, né, traz com pessoas com vitíligo, as pessoas negras, representando essas pinturas renascentistas, né, muito legal, pesquisem, olhem lá, é Armônia Rosales, vocês vão achar várias imagens muito, muito massa para trabalhar com as crianças sobre essa questão dessas pinturas. E aí, ele traz aí várias outras pessoas, né, tem aqui aí uma indígena e uma pessoa que é essa artista aqui representando os contos clássicos que vocês vão ver mais lá na frente, né, com a professora Fátima, quando ela vai falar desses contos clássicos, esses contos africanos, mas a gente traz aqui para refletir mesmo, a gente tinha essas representatividades, na nossa época não tinha, né, falar de Conceição Evaristo, nossa, quem foi Conceição Evaristo? A gente nunca soube, a gente nunca viu falar, a gente agora precisa trazer, trazer à tona, mostrar esses escritores, mostrar essas personalidades negras, né, o indígena aqui também, o munduruku, né, e outros, e outras personalidades que a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário, a gente vai enriquecendo esse repertório, essa representatividade dessas crianças, que elas precisam se sentirem representadas, né, aqui personalidades, bem conhecidas, mas que a gente traz em evidência aqui, né, todo mundo conhece, aí Lázaro Ramos, Malu, Maju, né, e outros que a gente traz aqui, e não poderia deixar, gente, de falar aqui, que toda vez que eu falo dela, rapaz, eu fico arrepiada, essa professora, nossa professora, né, professora da rede, então ela está aqui como uma das celebridades, que poderia ser qualquer uma de vocês, né, mas ela é artista, ela já fez filmes lá no streaming da Netflix, e outras coisas mais, então, assim, para a gente é um prazer, eu fico me sentindo mesmo representada, né, quando eu vejo essas pessoas, essas celebridades, que a gente possa se enxergar nessas pessoas, e que a gente também possa estar levando essas celebridades, essas pessoas, que para as crianças se sentirem representadas, né, levar ali aquela, a pequena sereia, linda, maravilhosa, né, ver Maju, poxa, meu cabelo parece com o de Maju, que massa, muita gente me diz que eu pareço com Margarete Veneza, ó, que orgulho, né, e a gente precisa disso, mostrar às nossas crianças que elas são importantes, que elas são valorizadas, e a gente precisa estar mostrando isso dentro do nosso ambiente escolar. e aí a gente vai dar continuidade, certo, com a discussão, só que agora quem vai ficar com vocês é a professora Fátima Sueli. Depois dessa caminhada de mãos dadas com a Provânia, que com certeza foi um momento, foi um caminho de muito conhecimento e partilha, nós vamos agora dar continuidade, falando um pouco sobre a questão das linguagens nessa discussão, né, dessa escola que nós queremos. Então eu já peço para que seja colocado em tela os slides, para que nós possamos, né, seguir com a nossa formação. E, para a gente conversar um pouco sobre a questão étnico-racial na escola, nós trazemos essa temática que é Cada canto tem seu conto, a diversidade cultural por meio da literatura étnico-racial. E aí já vamos seguir dando continuidade, falar um pouco sobre o porquê da escolha dos contos e qual a origem desses contos. E aí eu quero trazer a memória de vocês que contos nós conhecemos, que contos nos foram contados, desculpe a redundância, quando éramos crianças, lá na nossa infância. Certamente você, assim como eu, ouviu muito Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve, né, aquelas princesas que são dos contos clássicos. Tenho certeza que você agora está lembrando disso. E a gente escolhe exatamente os contos para justamente retomar, né, pegar na mão esses contos e reconfigurá-los. Então, os contos, eles são, ele é um gênero, né, literário, que traz, assim, elementos muito interessantes. Ele tem enredo, tem uma narrativa, tem personagens, tem um início e um fim, tem um clímax nessa história, a gente sabe que vai se desenrolar para um final, né, geralmente, então, viveram felizes para sempre. E, com certeza, esses contos que eu falei com vocês, que estão na nossa memória, mas que, de repente, estão também na memória dos nossos alunos, são elementos que podem ser trabalhados. E aí, a gente fala da origem dos contos pensando nessa perspectiva, né, da Europa, desses contos clássicos que nós conhecemos, mas seria interessante também a gente pensar que os contos, eles remontam a um tempo muito mais antigo do que o século XVII, quando alguns autores, como Anderson, Irmãos Grimm, trouxeram, né, esses contos que, na verdade, lá no início, era sob uma perspectiva muito diferente da que a gente conhece hoje, certo? E aí, a gente traz esses contos, pensa sobre eles, para que a gente pode seguir, viu, para que a gente possa utilizá-los nessa perspectiva que nós hoje estamos, assim, trazendo para vocês nessa formação. Nesse momento aí, em tela, nós temos, inclusive, essas imagens, né, a branca de neve, a bela e a fera, tá ali, é, bela adormecida, cinderela, que são contos, como eu já comentei com vocês, que estão no nosso imaginário. E seguindo adiante, aí, eu peço para que a gente já possa, né, dar encaminhamento, a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos que são importantíssimos nessa discussão e nessa utilização dos contos. O primeiro aspecto que está em tela, que é o epistemicídio, é, na verdade, um termo trazido pelo professor Boaventura dos Santos e ele traz, inclusive, eu vou pegar aqui, mais ou menos com as palavras dele, né, ele diz que o epistemicídio seria a outra face do genocídio. Olha que forte isso. Então, ele continua e diz, atuando como um dos instrumentos mais eficazes e duradores para a dominação racial, ao fortalecer a negação da legitimidade desses saberes de forma a impactar também no reconhecimento da população oprimida como sujeito de direitos. Então, quando o professor Boaventura nos traz esse termo, é para que a gente pensar, que a gente possa pensar sobre esse silenciamento, não é? O epistemicídio, como ele mesmo nos coloca, é um momento em que a gente vai discutir, vai refletir sobre essa forma de saber que está negligenciada, né, visando o apagamento do saber de um povo. Então, se a gente for agora resgatar da nossa memória, quantos contos em que as princesas e os príncipes são pretos a gente conhece? Eu mesmo posso dizer da minha experiência, nenhum. Por quê? Porque na minha infância, porque enquanto meu processo também, profissional inclusive, é muito difícil que a gente encontre literaturas que falem sobre isso. Porque o que está aí dito, né, está à vista, o que a gente encontra, infelizmente, e aí a Provani até já falou um pouco sobre isso, já tratou, exatamente essa cultura que é eurocêntrica e que aí é diferente do epistemicídio, porque no epistemicídio os povos são silenciados. No eurocentrismo, já é o contrário, já se dá visibilidade a essa cultura europeia. E com isso, a gente vai, só reproduzindo, muitas vezes até sem nos darmos conta, né, de que nós estamos reforçando toda essa questão racial de uma forma negativista. E, por fim, nós temos aí também a superficialidade dos contos. Por conta dessas questões e de outros aspectos, inclusive, que nós nem colocamos, porque a nossa proposta também é de trazer para vocês práticas, mas eu já deixo aqui para vocês uma dica que é pesquisar, estudar, não ficar apenas nesse momento formativo que nós temos aqui. Vocês vão encontrar muitas coisas interessantes, muitos materiais, inclusive, que você pode baixar em PDF para ter, para seu estudo e para utilização na sua sala de aula, tá certo? Então, seguindo adiante, a gente traz como proposta, né, desse cada conto, cada canto tem seu conto, a perspectiva dos contos afro-brasileiros, contos africanos, contos indígenas e o reconto desses contos. Vocês vão me entender mais à frente quando a gente for trabalhar de forma prática esse material. Então, já falando sobre a questão dos contos afro-brasileiros, né, que é essa literatura afro-negra, eu trago aqui dois pontos para vocês. Primeiro, a ressignificação dos estereótipos e outros símbolos cristalizados de importância ideológica, histórica e literária. O que é isso, Profátima? Por exemplo, a gente tem a história que aí também é uma história clássica que é O Pequeno Príncipe de Exupery. Mesmo quem não leu já ouviu falar. Essa história serviu de inspiração, né, de motivação para a escrita de uma história que quase tem o mesmo nome que é O Pequeno Príncipe Preto de Rodrigo França, onde ele vai trazer a perspectiva afrodescendente, né, o racismo, a questão afronegra na sua literatura. Já é uma indicação para você depois pesquisar, viu, professor? Outro ponto que nós estamos aí em tela, as características, né, dessa literatura, a oralidade, a ancestralidade e a resistência. E aí lembremos do que Boa Aventura dos Souza Santos fala, né, se existe lá o silenciamento, a gente, a partir dessas experimentações, dessas práticas, nós vamos fazer com que a voz saia, com que a voz esteja, né, seja dita daquilo que a gente pode, na verdade, colaborar na sala de aula. Seguindo adiante, já numa próxima tela, eu trago para vocês, inclusive, Provânia, já citou Conceição Evaristo. Aí na tela nós temos, assim, alguns elementos da biografia dessa grande autora, dessa professora, né, que hoje, aí, reconhecidíssima, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em que ela, como a participante ativa desses movimentos de valorização da cultura negra, traz na sua própria literatura elementos de reflexão. E um desses elementos a gente traz hoje como um conto para que vocês conheçam que está num livro de Conceição Evaristo chamado Olhos d'água. Eu gostaria de pedir licença a vocês, né, para fazer a leitura desse conto. Então, por favor, na próxima tela a gente já vai trazer, na verdade, não é o conto completo, é um trecho, né, do texto de Conceição Evaristo, que está nesse livro, inclusive, que está aí em tela, gente, ao lado, né, Olhos d'água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. e a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo, busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la, decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as minhas, com a minha própria infância. lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum, era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. Que era justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome e a nossa fome se distraía. Tomada pelo desespero por não lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. E assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe. Sabem o que eu vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, por isso prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe eram cor de olhos d'água. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Então, queridos colegas, eu tenho certeza que na leitura, ainda que breve, ainda que não esteja completa, essa leitura desse conto já nos remete às nossas memórias e com certeza na nossa mente a gente já cria também uma imaginação pensando no cenário, nesse encontro dela com a mãe. é importante ressaltar que nesse momento da escrita desse conto, Conceição Evaristo estava morando no Rio de Janeiro e a mãe dela morava em Minas Gerais, ela é mineira, inclusive, não tinha comentado sobre isso. E toda essa história depois ela dá continuidade, ela vai falar exatamente dessa questão dos olhos também na relação dela com a filha. Então, trazer Conceição Evaristo agora nesse momento formativo é fazer com que a gente compreenda de que lugar nós estamos falando em relação aos contos. E aí a gente inclusive traz também uma frase que ela coloca, não é? Hoje, olha só que coisa interessante, forte e profunda. Hoje a escrita da mulher negra não tem essa função de adormecer a casa grande. Pelo contrário, é uma escrita que incomoda, que perturba. E como ela foi feliz ao colocar isso, porque aí a gente vai lembrar das nossas aulas de história e refletir sobre qual era o lugar do povo preto no momento lá da colonização do Brasil, né? Quando ela faz a referência a essa casa grande, que é que as mulheres pretas faziam, que funções exerciam, né? E que se a gente traz para a nossa atualidade, aí eu não quero entrar nesse mérito agora, porque senão a gente não termina, né? Também pode fazer com que isso seja reproduzido, inclusive por nós educadores. Então vamos seguir à frente, né? Agradecer por palavras tão bonitas a Conceição Aivarista, que nos traz assim elementos que são perfeitos para a nossa reflexão. Só que a gente está falando hoje não só da literatura afro-brasileira, vamos falar também um pouco da literatura indígena, trazendo alguns elementos. E aí é bom a gente ressaltar que a literatura indígena, escrita por indígenas, né? Pelo povo originário, né? É muito menor, inclusive, do que a literatura afro-brasileira. E trazemos aí alguns elementos. Primeiro, a tradição é oral e performática. O que significa isso? Significa que na literatura indígena não envolve apenas a questão da leitura por si só, não é? E aí eu disse, envolve não só a palavra dos contadores de história, mas envolve a sua voz, a entonação e vários elementos que são próprios da cultura, que é a dança, a música e as ilustrações. E as mesmas características também nós encontramos na literatura indígena, que são oralidade, ancestralidade e resistência. Então a gente percebe que a tradição oral dos contos ela é muito forte e ela vem passando de geração em geração, né? Agora que a gente traz a escrita, a questão dos livros infantis com histórias escritas, né? Para esse público, deste público, mas a gente pode inclusive ver o Yane já seguir adiante e perceber que existe muito a ser pesquisado e estudado. E aí trazemos, né? Daniel Munduruku, que é um dos escritores indígenas celebrados, mais conhecidos, e que ele também tem uma palavrinha para a gente hoje nessa formação. Olha só o que ele diz. se a gente oferece para as crianças outras narrativas, elas vão compondo essas narrativas até se sentirem plenas, completas. E nesse sentido, a gente pode imaginar que a literatura tem um papel militante. Guarda isso, viu, professor? Professora, a literatura tem um papel militante, um papel de permitir que as crianças possam aprender outras visões de mundo, que elas possam se humanizar e possam crescer como pessoa, como pessoas mais tolerantes, mais respeitosas com a diversidade. E aí ele fala, né, especificamente das crianças, mas trazendo também para nós, professores, se a gente tem acesso a essas, aí aprende essas outras visões de mundo, não é? E a Provânia, quando ela estava finalizando, ela disse, o Brasil é um país racista que não se reconhece racista. Então, a partir da leitura, do estudo, da partilha, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar e de agir, que é o principal. e aí a gente traz para vocês uma atividade que eu coloquei como atividade colaborativa, né, uma prática que pode ser feita em sala de aula e que a gente pode, pegando como base os contos clássicos que conhecemos, trazer também para a sala de aula a prática em relação aos contos de cada canto nessa perspectiva étnico-racial. E aí eu quero contar para vocês essa prática, ela já foi feita na nossa formação, nessa mesma temática, com professores, né, de forma presencial, e eu vou explicar os passos e depois já apresento para vocês um produto dessa prática. Então nós chamamos, nós explicamos aos professores sobre esse elemento que é a caixa mágica. Dentro dessa caixa mágica, o que é que vai ter? Objetos, e aí, objetos variados, espelho, perfume, um sapatinho, né, vermelho, me recordo que fizemos assim, colocamos vários objetos, pente, escova, presilha, e aí, né, a imaginação, aquilo que a imaginação de vocês puder trazer. Colocamos também lugares, e para que ficasse uma prática mais já vislumbrando a questão do cotidiano mesmo, dos professores, nós colocamos nesses lugares o contexto da nossa cidade de Feira de Santana. Então tinha a Matinha, Caixa d'Água do Tomba, Noide Cerqueira, Avenida Noide Cerqueira, e tantos outros lugares, alguns bairros de Feira de Santana, que fazem parte do nosso contexto. E, por fim, colocamos alguns personagens, mas os personagens no sentido da história, não é? Então tinha lá a história da Branca de Neve, o Chapeuzinho Vermelho, Bela e a Fera, e tantos outros. E os professores foram divididos em dois grupos, cada um tinha que pegar exatamente essas três coisas na caixa. Um objeto, um lugar e um personagem. E depois, com esses ingredientes, criar um ponto que pudesse refletir aquele diálogo, aquela partilha que tínhamos tido no turno da formação. E aí, eu trago para vocês esse reconto, que vocês vão perceber que existe aí um objeto, um personagem, e aonde acontece essa história, seguindo justamente a estrutura da prática que eu acabei de comentar com vocês. Esse reconto foi feito por um grupo de professores, ele não está completo, só uma parte, tá? Mas olha que interessante e que rico ficou esse material. Era uma vez uma menina indígena chamada Janaína. Então, personagem da história é uma menina indígena chamada Janaína, que morava na floresta com sua família da tribo Tupi. Ela era muito feliz na sua aldeia. Janaína tinha um talento especial e ela e seu pai, o Birajara, o pajé da aldeia, cultivavam um sonho que era produzir deliciosas fragrâncias com as ervas e flores da flora brasileira. Eles pensavam um dia, através de suas fragrâncias, trazer prosperidade e qualidade de vida para a aldeia. Aqui eu já vou dar uma parada porque a gente já tem dois elementos que foram sorteados na caixa. O primeiro, tem aí a menina, Janaína, e o segundo, essa equipe, ela tirou sorteada na caixa um perfume. Certo dia, sua vida teve uma grande reviravolta. Quando sua mãe faleceu e seu pai casou-se com Malvina, que era uma pessoa perversa e ambiciosa e que passou a ser a sua madrasta. Eles tiveram que sair da floresta e morar na cidade. Sua nova residência, o local aí, era na avenida Noide Serqueira. Enquanto seu pai vivia, ela era bem tratada, mas, assim que ele faleceu, sua madrasta começou a maltratá-la. Sua maior maldade foi destruir todas as amostras de perfumes que ela havia produzido junto com seu pai. Janaína, quando viu aquilo, chorou muito e falou com sua madrinha sobre todo o acontecido. Aí vocês vão pensando, pode já seguir, essa história eu já vi em algum lugar, não é? Seguimos. Certo dia, sua madrinha soube que iria haver um concurso para escolher a melhor fragrância produzida na cidade de Feira de Santana e foi procurar Janaína para falar sobre o evento. Janaína, muito triste, disse-lhe que ela não ia poder participar, pois, como Malvina havia destruído todo o seu laboratório, ela não tinha nenhuma receita ou fragrância para participar daquele concurso. Sua madrinha, que guardava todas as amostras que Janaína e seu pai apresenteou, disse-lhe, minha doce e amada afilhada, eu guardei todas as fragrâncias que você me presenteou todos esses anos e se você conseguir lembrar dos produtos utilizados na sua fabricação, certamente você participará e ganhará. Gosto muito da fragrância Flores Campestres. O que você acha de participar do concurso com ela? Vou providenciar as flores e os produtos para a sua produção. Janaína guardou o segredo e no dia do evento ela esperou sua madrasta e suas irmãs adotivas saírem para ela ir à casa de sua madrinha que havia feito sua inscrição no concurso. As duas então se dirigiram para o centro da cidade onde Janaína participaria do concurso. Bem, o ponto ele dá seguimento, os professores deram asas à sua imaginação e deram continuidade, mas só por essa rápida leitura que eu trouxe para vocês desse texto, a gente já pode perceber que a base do texto é a história de Cinderela, a fada madrinha que ela não chamou de fada madrinha, as irmãs adotivas, toda essa questão de que ela perdeu o material dela, lá na história de Cinderela a gente conhece bem, Cinderela perde o sapatinho, tem todo aquele enredo, então assim, aí é só para demonstrar para vocês que é possível fazer esse trabalho contemplando os elementos que nós estamos aqui conversando na nossa formação, na nossa atividade formativa de hoje. Para dar seguimento, aí a gente vem com questionamento e antes até do questionamento já fazendo uma leitura dessa imagem que é de personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. E aí existe já uma discussão, uma análise sobre essa literatura que, por exemplo, no meu tempo de criança eu tinha acesso inclusive a assistir muito o sítio do Pica-Pau Amarelo em que a gente percebe que os atores que são pretos eles fazem que papel no enredo na história do sítio do Pica-Pau você já parou para pensar nisso? Uma outra questão a farinha Dona Benta mas Dona Benta no sítio do Pica-Pau ela não faz os alimentos ela não cozinha quem cozinha tinha Anastasia e aí a gente vem com questionamento e dentro das linguagens como é que a gente pode evitar as práticas racistas? A resposta a gente vai encontrar exatamente nessa palavra que está aí ó bem grande através da leitura mas que leitura? A leitura gente não só de textos de livros nessa perspectiva mas a nossa própria leitura enquanto educador né a gente só para de aprender quando a gente morre mas até lá a gente tem muito que aprender pode ter certeza que até para que a gente pudesse montar essa formação nós também que estamos aqui no departamento no setor pedagógico tivemos acesso buscamos muita leitura muitos textos muitos autores inclusive como eu já comentei com vocês de forma gratuita você encontra né então aí temos Djamila Ribeiro com seu pequeno manual antirracista leitura que eu penso que seja obrigatória né para nós professores e outros tantos autores e aí a gente traz a leitura porque porque a leitura desperta o senso crítico amplia o repertório cultural desenvolve o pensamento complexo e ainda tem esse olhar né nos dá esse olhar sob diferentes perspectivas observem que inclusive para trazer esses elementos eu coloquei justamente numa imagem do quebra-cabeça e pode observar que muitas outras peças podem ser colocadas e poder né contemplar vários aspectos tá certo então fica para vocês eu penso que exatamente essa questão da importância e do poder de ler de ler com esse olhar crítico né para que a gente possa sair desse lugar que às vezes a gente fica tão na superfície e se aprofundar porque a partir do momento que eu me aprofundo e me reconheço inclusive né racista a gente tem a oportunidade de promover mudanças tá bom então fica para vocês o meu abraço eu creio que agora a gente já vai falar de um outro tema para isso eu convido né a minha colega de trabalho professora Yane para que a gente possa ver agora uma outra perspectiva de atividade na questão da educação étnico-racial um abraço a todos e fiquem agora de mãos dadas não esqueçamos com Yane ok tua Fátima nós vamos dar continuidade né a essa essa temática né as relações para educação para as relações étnico-raciais na escola né e aí a gente traz agora a conversa na na área de conhecimento matemática e ciências da natureza e para isso a gente traz um recorte né na etno-matemática né e nas descobertas científicas como forma né como mecanismo de valorizar os saberes saberes e fazeres né dos povos ancestrais dos povos originários né os indígenas e os povos africanos né então a gente traz essa a gente vai essa conversa né vai caminhar por esses dois lugares então para começar a gente vai trazer uma canção né na formação presencial nós apresentamos para os professores e foi assim um momento muito lúdico muito gostoso né de partilha né os professores se engajaram né em participar dessa canção vocês podem vocês podem encontrá-la no youtube né e é uma uma música né de origem africana e que vocês as crianças podem movimentar o corpo né podem aprender o idioma né de uma nação africana né de um país africano e podem também estar fazendo essa socialização então vou pedir a Cid para colocar aí o slide em tela então a letra da canção é assim simamacá simamacá ruca 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 simamacá timbea quimbia timbea quimbia e aí vocês podem estar se perguntando mas o que que significa isso né e aí a música né a canção ela se repete vejam só o que ela significa então simamacá significa ficar em pé e parado então a a dinâmica da música é que a medida que vocês forem cantando com as crianças com os alunos de vocês é vocês vão realizando movimentos é como se fosse aquela música né cabeça ombro joelho e pé é mais ou menos na mesma dinâmica então simamacá simamacá fica parado de pé né o cá a criança a pessoa deve se abaixar ou sentar no chão uruca né é pular no lugar o timbea significa andar né e aí você pode fazer aquele só movimento de andar não precisa sair né do local e quimbia significa correr também pode fazer a movimentação né da intenção do da corrida então eu vou mostrar pra vocês como é a sonoridade dessa música simamacá simamacá luká 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 simamacá simamacá Sima MAGA Sima MAGA Luta, luta, luta sima a ma cana Luta, luta, luta sima a ma cana Então, como vocês ouviram aí na canção, essa parte inicial pode ser também feita a sonorização com o estalar de dedos, e aí vocês podem estar ensinando essa canção africana para os alunos de vocês, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. A etnomatemática, que é a proposta da nossa conversa na área do conhecimento matemática, o que ela significa? Qual o objetivo? Certamente vocês já devem ter se deparado nos últimos anos, tem sido uma temática bem frequente nas conversas, nas formações de professores, diversas universidades têm feito formações de professores voltadas para a discussão da etnomatemática, a sua importância, a sua relevância e como ela pode, as formas de intervenções focadas na etnomatemática. Então o que é que ela significa? A etnomatemática surgiu na década de 70 a partir de críticas acerca do ensino tradicional de matemática, que costuma enxergar na Grécia Antiga o berço da ciência e desconsiderar outros saberes. Então as meninas fizeram, né? Fátima e Vânia fizeram esse resgate, né? Lá na primeira parte da nossa formação, Vânia fez um resgate aí da nossa memória, né? De como nós aprendemos, o que aprendemos sobre os povos originários. E praticamente a gente só aprendia que eram povos escravos, a gente nem aprendia que eram povos escravizados, né? Quando o Fátima trouxe a questão dos contos, a gente quase que não ouvia os contos africanos ou indígenas. Então eram saberes que eram silenciados, eram apagados, né? Havia esse epistemicídio. E aí a etnomatemática, ela nasce, né? Ela surge como a proposta de romper com esse epistemicídio no campo do ensino da matemática. Então quantos de nós aprendemos o teorema de Pitágoras, né? A gente aprendia os instrumentos matemáticos que tiveram origem na Grécia. E a gente quase que não ouvia, não aprendia nada, né? Sobre as tecnologias que foram descobertas, foram as invenções tecnológicas, né? Que foram descobertas e foram criadas, fundadas no continente africano. Então esse epistemicídio, a gente, a partir dos estudos, né? De Jamila Ribeiro, né? De Silvio Almeida, né? Sobre o racismo estrutural. Cabem Guilhemu Nanga, né? Eles trazem, Nilma Lino Gomes, né? Eles trazem que esse epistemicídio, ele não é inocente, não é ingênuo, né? Há uma intencionalidade de apagamento, né? Desses saberes ancestrais, né? Então a etnomatemática, ela surge nessa perspectiva. E o que é que ela é? Ela propõe as diferentes formas de matemática, né? Que são próprias dos grupos culturais, chamados de etnomatemática. Então algumas pessoas, elas costumam confundir esse termo etnomatemática. E eles relacionam o etno apenas a grupos étnicos, né? Então acredita que vão aprender apenas os saberes dos povos africanos, dos povos indígenas. E o Biratão D'Ambroso, né? Infelizmente ele não está mais, né? Entre nós. Mas deixou muitas contribuições de sua pesquisa. Porque ele mostrou que o etno, né? Ele tem a ver com o povo, com as pessoas, né? Os saberes das pessoas. Independente se são indígenas ou africanos. No nosso caso aqui, a gente está focando e desfocando em específico esses dois grupos étnicos, né? Porque a gente quer trazer esse resgate, a gente quer trazer essa valorização da lei, né? 10.639 e 11.645, como garantia desse ensino, né? Desse contato das criando nossos estudantes com esses dois povos, né? Mas o etno não se restringe apenas a esses dois grupos étnicos, né? Então, no trabalho de o Biratão D'Ambroso, ele se debruçava, né? Ele se debruçava na compreensão e valorização, né? Dos saberes, né? Da prática vivenciada por artesãos, por pescadores, pedreiros, costureiras, comerciantes, ambulantes, né? Entre outros. E ele buscava compreender que esses profissionais, né? Eles tinham uma própria leitura de mundo, né? Por meio da ciência matemática. E em diferentes culturas, como a indígena, a ribeirinha, a cigana, né? E não necessariamente algum grupo étnico em específico. Então, por exemplo, né? A gente costuma ver, né? Quem já fez alguma obra em sua casa aí, Os pedreiros, eles costumam ter unidades de medidas próprias deles, né? Então, é comum a gente ver eles fazendo uma medida própria, muitas vezes não convencional. A gente também vê isso nos ambulantes, nos feirantes, né? Então, a gente vai comprar alguma verdura, algum legume. Eles fazem uma medida, né? Eles medem com medidas não convencionais. E isso está intimamente ligado à étnico matemática. É um saber que deve ser legitimado. E quantos de nossos alunos, né? Da nossa rede, são filhos de comerciantes, Filhos de artesãos, né? Filhos de pedreiros, costureiras, né? Que fazem uso dessa matemática do dia a dia. Tem esse conhecimento. E a escola, às vezes, não legitima, né? Não cria espaços para que essa criança possa estar colocando em evidência, sem saber que ele traz. Está comparando, né? Essa medida que você usa é não convencional. Será que ela se aproxima? Será que é essa medida mesmo? A gente vai comprar o litro, né? Do amendoim. Dá um litro de amendoim. Aí o rapaz enche lá o litro. Será que é aquele litro ali? Como é que é medido aquilo, né? Por que chama daquela forma? Então, a escola trazer esse conhecimento, esse saber, né? Que é construído lá no dia a dia do sujeito, né? No seu ambiente de convívio e legitimar no ambiente da sala de aula, né? E aí trazer o holofote, como o Fátima e a Ivânia falou, não apenas para os saberes eurocêntricos, né? Para os saberes que são distantes daquela criança, né? Trazer, oportunizar saberes que são do seu povo, saberes que são dos seus ancestrais, né? E legitimar, tá bom? E aí a gente continua, né? Nessa perspectiva e traz os jogos, né? Que é uma ótima ferramenta, uma ótima oportunidade de estar colocando, estar trazendo essa discussão da etnomatemática, né? E as crianças amam participar, as crianças e os adultos, né? Porque na formação de professores, a gente vê os olhinhos assim de admiração, né? De engajamento, que queriam participar daquele jogo. Então, é uma ótima oportunidade, né? É uma ótima ferramenta para a gente estar apresentando, né? Para os crianças estarem trocando saberes. Então, quem tem a oportunidade de fazer jogos, né? Em sala de aula, de usar essa metodologia, a gente percebe o quanto que ela enriquece, né? As nossas aulas. Não apenas em matemática, né? Mas é uma metodologia que encanta, né? Os participantes. Então, a gente vai propor duas atividades práticas, né? Na verdade, aqui, infelizmente, a gente não vai ter como apresentar o jogo, né? Fazer o jogo realmente. Eu vou muito mais demonstrar para vocês, né? Mas vocês podem estar aí tentando reproduzir esses jogos na sala de aula de vocês. São com recursos que a gente encontra facilmente no nosso dia a dia. Então, vocês vão ver que a mancala, vocês podem confeccionar com as crianças. E assim, eu já realizei essa atividade com uma turma de terceiro ano. E eles amam, eles ficam encantados. E é muito desafiadora, né? E dá para você trabalhar com crianças que estão com o campo numérico ainda um pouco pequeno, né? Até 40, até 50. Dá para trabalhar com essa criança, né? Dá para trabalhar vários objetivos de aprendizagem. Você pode desenvolver várias competências do seu aluno a partir do jogo mancala. E como eu falei, você pode confeccionar com casca de ovos, não. Com a placa de ovos, né? É uma sugestão que a gente dá. E usar como essas pecinhas aqui do jogo, né? As pedrinhas aí do jogo. Você pode usar grãos de feijão, né? Grãos de milho. Pedrinhas, né? Na África, a gente tem relatos, registros, de que eram jogados a mancala no chão mesmo, né? Então, eles cavavam lá as covinhas e faziam o jogo direto no chão, né? O jogo da onça também, ou o adugo, é um jogo... A mancala é um jogo africano e o jogo da onça é um jogo indígena. E que também dá para vocês fazerem no chão da sala de aula. Faz o traçado do jogo no chão. E as crianças, você pode fazer as peças do jogo, né? Lá na formação presencial, as meninas fizeram... Nós fizemos as peças usando CD, né? Então, CDs velhos, a gente fez lá. Colocou a imagem da onça e a imagem dos cães, né? Para fazer na frente do CD. E ou você pode fazer, substituir as peças pelas próprias crianças, né? Então, eu já fiz das duas formas e as crianças amam essa participação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que pode ser jogado, né? Vou explicar bem rapidinho. Então, o jogo mancala, ele é jogado em dois jogadores, né? O material, você vai precisar de 36 sementes, aí como eu falei, milho, feijão, pedrinhas, né? E um tabuleiro com 12 casas, cabas. Por isso que eu sugeri a placa de ovos, porque ela já vem na dúzia. Então, você já utiliza para este fim. E aí, na mancala, ele vai ter dois oásis, né? Que são os dois reservatórios. Eu vou voltar aqui a imagem para vocês observarem, né? Então, aqui, desse lado aqui é um oásis e do outro também. Essa imagem não está bacana, mas vocês vão ver melhor em outras já, já. E aí, cada jogador vai ter um oásis. Então, o oásis direito é de um jogador. O oásis direito é o oásis do outro jogador. Então, cada um vai ter o seu. E o objetivo é colocar o maior número de sementes no seu próprio oásis. Então, se o meu é o oásis direito, eu vou tentar colocar o maior número no meu oásis, né? E vou torcer, vou fazer estratégias, né? Desenvolver estratégias para que o meu adversário não tenha tantas sementes no oásis dele. Mas como é esse, Anne, né? E aí, aqui, a imagem que eu falei para vocês, né? Esse aqui, esse daqui é o meu oásis, né? E esse é o oásis do meu oponente. Então, cada um de nós, a gente vai distribuir quatro sementinhas, né? Em cada uma das seis covas. Então, essas covas aqui são as minhas e as de cima são do meu oponente. Então, cada um de nós vai distribuir quatro em cada um desses buraquinhos aí. E aí, a ideia é, eu vou precisar criar estratégias para, na hora que eu estiver jogando, eu depositar mais pedrinhas das minhas aqui no meu oásis. Então, eu vou escolher uma cova, né? E vou distribuir. E o jogo, né? Tem algumas regras. Toda vez que a minha última pedrinha cair aqui no meu oásis, eu posso jogar mais uma vez. Toda vez que a minha última pedrinha cair na minha casa, na casa vazia, né? Na minha casa vazia aqui. E a casa do meu oponente estiver cheia, eu pego todas as pedras do meu oponente. Quando eu pegar aqui, vai ter momentos que uma covinha das minhas vai estar bem cheia de pedras e semente. E aí, vai chegar o momento que eu vou precisar passar pelo oásis do meu oponente. Quando acontecer isso, eu não deposito nenhuma pedra no oásis do meu adversário. Eu só deposito pedrinhas na minha. Quando eu passar pela dele, não. Eu preciso depositar nos buraquinhos aqui do tabuleiro do meu oponente, mas quando eu passar pelo oásis, eu não deposito nenhuma pedra. Vocês vão observar aqui no jogo. Olha só. Eu coloquei aqui mancala. Ó, deixa eu aqui mostrar para vocês, ó. Vocês podem jogar, fazer, confeccionar o tabuleiro na sala de aula com os alunos, ou você tem essa oportunidade de usar o Chromebook e jogar com os alunos. Nesse caso aqui, eu vou jogar com o computador. Ele vai ser meu adversário. É um pouco mais difícil, né? Porque o computador, ele tem a estratégia já, né, aí, programada. Então, vejam só como é a dinâmica do jogo. Então, tá vendo aqui? São todas as minhas. E em cada uma das corvas... Deixa eu só desativar o som. Pronto. Melhorou, né? Então, aqui, tá vendo? Em cada um deles tem quatro. Na minha também tem quatro. Esse é o meu oásis. Esse é o oásis do computador. Então, eu vou começar aqui. Aí, qual é a estratégia? Você tem que pensar, né, em contar as peças para que a última caia dentro do seu oásis. Para que você alimente ele e você tenha mais peças e que você tenha a oportunidade de jogar novamente. Então, aqui, um, dois, três. Se eu jogar aqui, a última peça eu vou ter que colocar na cova do meu adversário. Então, eu não vou pegar daqui. Eu vou pegar daqui. Que aí eu vou ter um, dois, três, quatro. Minha última pedra vai cair no meu oásis. Vamos lá? Caiu. Eu jogo mais uma vez. Aqui eu já não vou ter como. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar daqui, dá cinco. É a vez do computador agora. Ele deixou também uma pedra cair no oásis dele para ele jogar mais uma vez. Eu vou jogar daqui agora. E agora, só mais um pouquinho para vocês visualizarem. Ele pegou todas as minhas, tá vendo? Porque a última dele caiu aqui numa vazia dele. E aí, como minha cova aqui, a cova que está em frente à vazia dele, né? Ele teve o direito de recuperar todas as minhas pedras, né? Então, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer o mesmo para vocês visualizarem. Eu capturei duas dele. Ele vai jogar de novo. Ele levou todas as minhas mais uma vez. Jogar com o computador é problema. Já está encerrando. Levou mais uma. Vai levar essas duas minhas que estavam aqui. Empatou, ó. Eu fiquei com 24. O computador também ficou com 24 peças. Então, esse é o jogo Mancala, né? E aí, a sugestão que a gente dá é que, de fato, vocês construam, né? Façam essa... Desenvolvam esse jogo com as crianças porque é uma oportunidade de trabalhar várias competências, né? Então, os objetivos de aprendizagem, né? Que a gente alincou para esse jogo, né? Você pode... Vocês vão trabalhar a generalização de irregularidades, né? Presente nos números naturais. Então, vocês podem fazer investigação, né? Nessa soma. Então, eu preciso contabilizar. Eu preciso juntar, agregar, né? Fazer a distribuição. Vocês também podem trabalhar a resolução de situação-problema envolvendo o cálculo do valor numérico utilizando as propriedades das quatro operações. Além disso, desenvolve o raciocínio lógico, né? A criança precisa desenvolver estratégias aí para acumular o maior número de pedras em seu oásis. Agora, eu vou apresentar para vocês o jogo da onça, né? E aí, como eu falei, vocês podem desenvolver no chão da sala de aula ou pode fazer um tabuleiro como se fosse uma espécie de dama, né? Então, o número de jogadores para esse jogo são dois, né? O material, um tabuleiro e as peças ou personagens que eu vou mostrar já já para vocês, né? Uma peça, né? Um objeto, uma representação, né? De que remeta à onça, né? E as demais peças são 14 no total que representam os cachorros. O objetivo, né? É os cachorros capturarem ou aprisionarem a onça, né? Como assim, Anny? Vou mostrar para vocês agora como é. Os jogadores, eles vão decidir, né? Entre si quem vai representar a onça e quem vai representar os cachorros. A onça começa a partida se deslocando para qualquer casa vizinha que esteja vazia e em qualquer direção. Então, a onça, ela pode se deslocar para frente, para trás, para direita, para esquerda. Na diagonal também. Depois, é a vez de um dos cachorros se deslocar para cada um, para a casa vizinha, vazia. Também em qualquer direção. Então, vamos lá ver o jogo da onça. Percebam, tá vendo? Então, vocês podem fazer esse tabuleiro, né? Um quadrado. E aí, dentro dele, você vai fazer subdivisões. Então, você faz um X, né? Dentro desse X, você vai fazer uma cruz, né? Dentro desse quadrado, você vai fazer um X, uma cruz. E dentro de cada aqui, ó, a área, você vai fazer, né? Como se fosse um mini tabuleiro dentro dele. E aí, estão as 14 peças aqui que representam o cachorro e uma que representa a onça. O objetivo é os cachorros, né? Prenderem, né? Acurralarem a onça aqui dentro desse triângulo. Então, se a onça entrar aqui, né? E o cachorro, né? Prender ela ali dentro. Acabou o jogo. Ou, né? Se a onça capturar, né? Cinco cachorros, né? O jogo se encerra, né? Então, ou essa opção aqui da onça ficar aqui dentro presa ou dos cinco cachorros ficarem aqui aprisionados, né? Então, cada um tem sua vez. E aí, como no jogo da dama, a onça pode comer aqui, né? Nessa direção. Então, o cachorro pode andar também em qualquer uma dessas direções, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra gente ver. Aqui tá a peça, né? O tabuleiro que vocês podem fazer. Pode fazer o desenho no chão e fazer usar a criatividade de vocês, né? Aqui no chão, ó como é que fica legal. Tá vendo? Escolhe, né? Uma pedra diferente pra representar a onça, né? E outras iguais pra representar os cachorros. É bem legal essa dinâmica. E os objetivos... Ah, deixa eu compartilhar com vocês. Perdão, não tava mostrando. Deixa eu voltar aqui a imagem. Então, aqui o tabuleiro. Que pode ser impresso, né? A gente acha facilmente na internet, procurando o jogo da onça, né? O nome. E aqui no chão, né? Como eu mostrei pra vocês, pode ser feito no pátio da escola. Então, os objetivos de aprendizagem que nós relacionamos é o reconhecimento e nomeação de figuras geométricas planas, né? Então, aqui a gente vê o triângulo, o quadrado, né? Como eu falei com vocês, né? Cadê? Descrever, interpretar e representar localização e deslocamento de objetos. Então, a criança descrever qual foi a jogada que ele fez. Então, eu dei um salto para a esquerda, para a direita, na lateral, né? Na diagonal. Então, vocês podem estar desenvolvendo essa habilidade. Além de resolver situações e problemas, envolvendo também o raciocínio lógico. Então, a criança vai ter que desenvolver uma estratégia pra acurralar a onça, né? Então, ela vai precisar pensar. Se eu me deslocar em tal direção, a onça pode me capturar, me retirar do jogo. E a onça, né? A criança que representar a onça. Se eu fizer essa jogada, eu vou acabar ficando presa no triângulo. E aí, eu vou perder o jogo, né? Então, é um jogo bastante interessante. Ele desenvolve diversas habilidades. Então, antes de passar para a parte das ciências, né? Da ciência, é importante, interessante, né? O uso desses jogos, né? Que é a mancala, o jogo da onça. Tem diversos, né? A Chissima. Tem diversos outros jogos, né? De povos originários, povos africanos, indígenas, né? Os povos ciganos. Que a gente pode estar trazendo para a nossa sala de aula. Apresentando outros jogos para além da dama, né? Para além do dominó, né? Tem outros jogos que a gente pode estar apresentando, né? Pode estar fazendo um movimento na escola, né? De pesquisa dessas crianças, né? Sobre os seus familiares. Quais são os jogos que brincavam quando eram crianças, né? Tá trazendo, fazendo esse levantamento desses jogos, né? Tem as Cinco Marias. Quem aqui de nós nunca brincou? Era as Cinco Marias. Então, são jogos afetivos, jogos que remetem, né? A nossa ancestralidade. E que a gente esteja trazendo esses jogos, né? Para um lugar de destaque, né? Nos nossos planejamentos. Então, vamos aqui continuar nossa conversa, né? E aí, partindo, né? Do que a gente havia conversado. Sobre esse silenciamento. Esse apagamento, né? Dos povos africanos, povos indígenas. Na nossa sociedade, no nosso conhecimento. Isso fica muito evidente, né? Quando a gente faz esse questionamento. A ciência tem cor. E aí, quando eu falei com vocês, né? Desses conhecimentos matemáticos. E aí, eu problematizei o teorema. Será que o teorema é de Pitágoras, né? Então, a gente traz esse questionamento. Por quê? No meio científico, as oportunidades nem sempre são iguais para todos os gêneros e tons de pele. E isso a gente não precisa ir muito longe, né? Basta a gente ver quem são os doutores, né? A gente vai na universidade, vai nas faculdades, vai nos hospitais. A maior parte dos doutores, dos médicos, dos doutores nas universidades, são homens. A maioria são homens. E quando não são homens, são mulheres. E eles têm cor, né? Na sua grande maioria, são homens brancos. Ou quando não são homens brancos, são mulheres brancas, né? E por que que se dá isso? Será que os povos negros, os povos indígenas não produzem conhecimento? Não têm capacidade de serem cientistas? Logicamente que não. Mas, como aqui o enunciado fala, né? As oportunidades, elas são diferentes. Então, a gente ouviu as meninas falando de Conceição Evaristo. Quando a gente vai conhecer a história de Conceição Evaristo, ela era dona de casa, ela era empregada doméstica, né? Será que o tempo de estudo que uma empregada doméstica tem para se dedicar é o mesmo que uma mulher que não tem essa jornada de trabalho tão intensa e tão desgastante, tão mal remunerada? Então, a gente precisa questionar isso, né? E reivindicar que os povos indígenas, africanos, afro-americanos, eles têm os mesmos direitos e oportunidades. E aí, a lei de cotas para ir para isso, né? Então, hoje em dia, as universidades, né? Eles têm oportunidade... Uma paleta de cores bem diferente do que a gente via há anos atrás, né? Então, aqui, na nossa atividade prática, que nós desenvolvemos lá na nossa formação presencial, nós apresentamos, né? Um jogo da memória que trazia cientistas e inventores negros, né? E esse jogo, ele foi criado com a fundamentação desse livro, né? História Preta das Coisas, da escritora Bárbara Karina, que é uma pesquisadora, uma professora negra, né? Aqui, solteropolitana, baiana, e que é lá da Ufiba. E ela desenvolveu esse livro, né? Que eu considero uma enciclopédia, né? Da história preta das coisas. E, além desse livro, ela também desenvolveu o livro História Pretinha das Coisas, que é um livro voltado para crianças. E, nesse livro, ela faz esse resgate, esse verdadeiro resgate da história, né? Dos cientistas negros, né? Das invenções de povos negros que a gente não sabia, né? Então, quando nós estávamos fazendo o estudo, nós estávamos fazendo a curadoria do que a gente ia apresentar na formação para vocês, e nós nos deparamos com esse livro, nós ficamos surpresas de tantas invenções que estão no nosso dia a dia, e que a gente sequer imagina que poderia ter sido criado por uma pessoa negra. E por que é importante, né? A gente fazer esse recorte que foi feito por uma pessoa negra, né? Ah, será que vocês enfatizarem, né? Colocarem que foi feito por uma pessoa negra, vocês não estariam reforçando o racismo de forma alguma, né? Não existe racismo reverso. E toda vez que nós colocamos as pessoas pretas em evidência, nós valorizamos, né? Nós evidenciamos as pessoas pretas, nós estamos dizendo que elas também são pessoas, né? Elas também são seres humanos, elas também merecem e precisam ter esse espaço de visibilidade que historicamente quem teve foram pessoas que não eram pessoas pretas, né? Então, esse jogo da memória, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ele trazia a pessoa, né? O cientista, a cientista, trazia o ano em que ele nasceu, que ele faleceu, alguns estão vivos ainda, e o que foi que essa pessoa, esse cientista descobriu. Então, aqui a gente tem Alice Bau, né? Ela nasceu em 1892, faleceu em 1916, e ela criou o método Bau, né? Um tratamento químico que ajudou a curar a lepra. Então, você vê, são descobertas, assim, gente, de enorme significância para a humanidade, e não recebem o mesmo holofote, não recebem a mesma valorização que outras invenções, né? Então, é importante o professor, o professor trazer, né? Resgatar, colocar, inserir, isso, inserir essa, essas descobertas, esses cientistas, essa valorização do povo preto, e esses planos de aula para que essa criança conheça, né? Então, quando a professora Vânia, ela fala dessa representatividade, né? Por muito tempo, a gente não tinha essa representatividade, a gente não sabia, a criança preta, ela não sabia que ela podia ser uma artista, ela não sabia que ela poderia ser uma cientista, ela não sabia que ela poderia ser uma escritora. Então, quando a gente oportuniza, né? Leva para a nossa sala de aula, né? Pessoas pretas, para além da história, né? Da escravidão, né? Para além daquele, daquele, daquela história tradicional que nós estudamos, quando a gente apresenta esse outro universo de possibilidades para essa criança, ela sabe que ela tem um universo à sua frente, né? De possibilidades. Então, esses materiais que nós trouxemos para vocês, e aí eu vou, antes de passar o material, a professora Vânia, ela falou aqui para a gente, no chat, né? Que a vacina da Covid, né? A vacina da Covid, quem desenvolveu, né? Quem estava à frente da pesquisa foi um cientista negro. A gente não, não ouviu, né? Não repercutiu, né? O tanto que outros cientistas tiveram, né? Visibilidade. Então, é importante a gente fazer, né? Esse resgate histórico. E aí, esse material, vocês podem encontrar em nosso Google Sala de Aula, né? Para acessá-los, né? Então, tem a sala de linguagens, a sala de humanas e a de matemática e ciências da natureza. Esse é o código, né? Que vocês inserem lá no Google Sala de Aula para fazer parte de cada uma dessas salas. Lá, a gente coloca, né? Toda a formação, todos os materiais de cada formação que acontecer, tá bom? E aí, a gente traz algumas sugestões de leitura para aprofundamento do professor, né? Para que o professor esteja ampliando, né? O seu olhar, ampliando o seu repertório, ampliando a sua biblioteca, né? E também, consequentemente, ampliando o repertório dos seus alunos, ampliando o repertório da biblioteca, né? Da sua sala de aula, da sua escola, né? Então, a gente traz O Pequeno Príncipe Preto, que é uma releitura, né? De Rodrigo França do Pequeno Príncipe e é uma leitura impressionante. É muito emocionante você ver essa representação, essa valorização ancestral. Meu crespo é de Rainha, de Bell Hooks, né? Que é lindíssimo também. Minha Mãe é Negra Cíndia, Patrícia Santana. Obax. Essa literatura aqui é... Eu sou apaixonada por ela. Tem uma linguagem e uma ilustração fantástica, né? De Andréa Neves, que também é autor, né? Da Biomim, As Mulheres da Biomim. Nós temos agora leituras para o professor, né? A Djamila Ribeiro, que nós trazemos aqui, com o Pequeno Manual Antirracista. Nilma Lino Gomes, O Movimento Negro Educador, que é um livro fantástico e traz, assim, várias quebras de paradigma, né? Superando o Racismo na Escola de Cabenguele Monanga, que também é um livro fantástico. Vocês podem encontrar esse aqui gratuitamente. Ele está disponibilizado para os professores no site do MEC. E o Racismo Estrutural de Silvia Almeida, que também é um livro, gente, que eu considero de cabeceira. Esse de Djamila Ribeiro, para quem não teve ainda a oportunidade de fazer alguma leitura inicial, comecem pelo livro de Djamila Ribeiro. E depois vão para o de Cabenguele Monanga, de Nilma, e não deixem de ler o Racismo Estrutural de Silvio Almeida. Então, o canal que eu gostaria de indicar para vocês, né? É o canal Café com Profes, né? E ele fala, ele traz algumas dicas, né? O Dia da Consciência Negra está aí se aproximando, né? Já passou, provavelmente vocês vão assistir essa live no dia 24, mas essa dica é válida para o ano todo, né? Então, o que não fazer em novembro e no ano todo para trabalhar a consciência negra? Então, olha só a dica que eles dão. Primeiro, não deixe para trabalhar as questões étnico-raciais apenas no mês de novembro, tornando-o um trabalho episódico e desconectado do currículo. Lembre-se das leis 10.639 e 11.745. E a gente está muito satisfeita, né? Eu digo em nome do grupo, eu digo em nome do Departamento de Educação, que nós buscamos, né? Não inserir, né? A pauta das relações étnico-raciais apenas no novembro. Nós estamos desde agosto com essa discussão, com essa temática, né? Nas nossas formações continuadas para os professores. E que ela siga, né? O ano todo. Não é uma pauta apenas para novembro. Dica dois. Ao abordar as questões étnico-raciais, não fique restrito às questões que envolvem o racismo e à escravidão dos povos negros. Dê, sobretudo, visibilidade à potência, à cultura, à história, à arte e aos conhecimentos construídos por homens e mulheres negros. Utilize mapas, pesquisas e artigos de pessoas importantes da sua região. Então, quando Vânia, né? Falou com toda a emoção, toda a afetividade de Sara, que é uma professora negra do município, né? Ela é uma artista feirense. Então, que a gente traga essas pessoas, né? Que são do nosso povo, da nossa terra. Valorizar a nossa trata da casa, né? Três. Não convide intelectuais, artistas, pesquisadores e ativistas para falar sobre consciência negra apenas no novembro negro, né? Valorize as preciosas contribuições desses sujeitos ao longo do ano para tratar diversos assuntos. Então, a gente não fala só, o povo preto não fala só de racismo, né? Nós falamos de diversos outros assuntos, né? Djamila é uma socióloga e ela costuma falar isso. Ah, gente, só me convida para falar isso, mas eu falo de outras temáticas também. Então, é importante a gente ampliar, né? Os horizontes. Quatro. Não utilize ao longo do ano apenas referenciais, livros, vídeos, filmes, imagens que privilegiam pessoas brancas. Representatividade é fundamental e, acima de tudo, não seja repetitivo, né? Então, aqui eles trazem um humor pouco ácido, né? A Menina Bonita do Laço de Fita não é o único livro infantil. Então, a gente ainda fica muito preso, né? Lá na Menina Bonita do Laço de Fita. Então, tem outras literaturas aí muito importantes, muito bonitas, tão bonitas quanto e que a gente pode estar trabalhando com essas crianças, né? Então, vamos aí pesquisar, ampliar, trocar ideia, trocar figurinhas, né? Cinco, e já estou quase terminando, o trabalho sobre as questões étnico-raciais não é superficial. É fundamental buscar conhecimento, realizar formação continuada sobre o tema e buscar referências da área para tratar com seriedade e qualidade de educação para as relações étnico-raciais. Então, não dá para fazer só um cartaz, não dá para fazer só uma roda de samba, não dá para pintar os meninos, né? Fazer só uma oficina de turbante, não deve ser um trabalho pontual, né? Um trabalho só um dia e pronto, né? Vânia costuma dizer que preto não é preto só no dinheiro da consciência negra, né? Preto é preto todos os dias e sofre racismo todos os dias. Então, o trabalho antirracista tem que ser feito todos os dias, né? Seis, a educação, né? Para as relações étnico-raciais, o ERE, né? Não é tarefa apenas para professores e professoras negros e negras da escola. Então, é comum aquele professor que se interessa, se engaja na temática, né? Que está aí antenado nas leituras, é comum esse professor ser o único acionado na escola para fazer alguma programação do novembro negro ou do dia do folclore ou do dia do indígena, né? Então, não é o racismo não é um assunto de negro. Primeiro que quem criou o racismo não foram os negros, né? Então, é um assunto que todo mundo tem que estar empenhado, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que estar engajado, né? Sete, e o penúltimo não copie trabalhos da internet invista em propostas pedagógicas significativas para as crianças, né? Então, a gente pode, né? Se inspirar, né? Pegar como referência algum trabalho que foi realizado e ficou bacana. Por exemplo, né? A escola Maria Filipe que é da professora Bárbara Carini ela traz diversos eventos que são realizados na escola dela, né? Que é uma escola afro-centrada só que a realidade da escola da professora Bárbara Carini não é a mesma realidade da minha escola, né? Então, eu posso me inspirar no que ela desenvolveu, né? Posso pegar uma ideia ou outra pegar uma referência mas eu vou adaptar e vou ajustar a realidade da minha turma aos meus alunos, né? O que a gente discute que são os meus alunos, né? Então, a gente fazer essas adaptações à nossa realidade, né? Então, é isso, gente Eu gostaria de encerrar a minha fala, né? Só lendo aqui um provérbio africano que fala o sol caminha devagar mas atravessa o mundo Então, pra gente que discute as relações etnico-raciais na escola às vezes parece que a gente não está fazendo muita coisa parece que não está mudando, né? Às vezes a gente fica assim, poxa já era pra gente ter avançado já era pra ler já estar implementada 100%, né? Mas a gente não pode deixar se abater a gente tem que se esperançar, né? Como diria Paulo Freire a gente tem que continuar lutando, né? Batendo na tecla insistindo persistindo e resistindo e é um momento o sol ele caminha devagar mas ele não fica parado, né? E eu acredito eu sou esperançosa de que em breve a gente vai ter dias melhores, né? E aí a gente encerra a nossa formação com essa reflexão não precisa ser negro para lutar contra o racismo só precisa ser humano, né? Então que nesse dia da consciência negra você lute contra essa reflexão de que não existe consciência negra é consciência humana mas quem são os humanos? Todos nós somos humanos então enquanto existia uma pessoa sofrendo racismo a gente precisa continuar falando sobre o racismo e sendo antirracista Então gratidão até o próximo encontro Vânia vai aparecer aí para dar um tchauzinho Vânia e fazer uma foto nós agradecemos a vocês, né? E a gente aproveita Vânia para convidá-los convidá-las, né? para o último evento de formação que vai acontecer em dezembro vocês vão em breve vão receber aí o convite a programação mas já estejam aí colocando na agenda de vocês o nosso último encontro que vai falar vai fazer um um resumão, né Vânia de todas as temáticas que nós fizemos A gente agradece de forma assim muito grande pela participação de vocês né? Todos e todas ficamos felizes por contribuir né? para que vocês possam refletir sobre a prática na sala de aula de vocês e que vocês pensem mesmo e reflitam sobre essas práticas antirracistas não podemos deixar invisibilizadas a gente precisa enfrentar e superar esse racismo dentro da nossa sala de aula né? Vem aí agora nosso último encontro em dezembro como a Yane já falou né? A gente vai marcar a data direitinha e vai estar compartilhando com vocês a gente vai fazer um encerramento contemplando todas as nossas nossas temáticas formativas que já tivemos durante o ano né? E lembrando reforçando sempre o racismo não é coisa de preto e a Yane já falou isso e eu reforço a gente precisa ser antirracista e para isso eu preciso pensar ter consciência disso não existe a consciência negra não existe a consciência é de todos precisamos pensar nessas nossas ações nas nossas atitudes e ter o cuidado de não estar fazendo acontecer de forma inconsciente né? Então intencionalidade estudo conhecimento informação tudo isso faz com que a gente reforce nossas práticas antirracistas nós agradecemos de coração né? Um beijo grande um abraço e nos vemos aí no seminário presencial onde a gente quer a presença de todos e todas vocês beijos de beijos tchau 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 tchau